A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito ocorrida na manhã desta quinta-feira no cruzamento da Avenida Norte Sul com a Avenida Manaus no centro da cidade, envolvendo dois carros. O acidente aconteceu no momento em que a condutora daquele veículo que está ao fundo trafegava pela Avenida Norte Sul sendo a principal, enquanto que o condutor do veículo Golf cruzou provocando o acidente. Com o forte impacto, o veículo que estava trafegando pela Avenida Norte Sul parou em cima do canteiro. A condutora ainda tentou desviar, mas não deu tempo.